Oi tio Chico, muito boa noite, boa noite aí ao pessoal da live, aqui o Alexandre Nacerda tio Chico, eu tenho uma análise e uma pergunta ao mesmo tempo, tudo junto pra fazer, eu queria que o senhor comentasse e pudesse responder também junto minha análise é o seguinte, nós estamos aí a véspera do lançamento da Hunter 350 nós sabemos que o motor embarcado nela é o mesmo que vai na Meteor e o mesmo que vai na Classic, só que tem uma diferença, a relação peso-potência da Hunter vai ser uma relação peso-potência melhor do que nas suas duas irmãs sem pôr design, essas coisas, nós sabemos que a Hunter é bem bonita, é maravilhosa a moto e ver ela nas fotos, eu achei ela linda mas nós sabemos tio Chico, que aqui o brasileiro ele gosta de motos potentes, de sentar numa moto e sentir que ela tem força, que ela tem arrancada, que ela tem velocidade final e principalmente na velocidade final, eu acho que a Hunter não vai entregar e você acha que isso não seria um problema pra Meteor, porque eu tiro, ou pra Meteor não, desculpa pra Hunter porque qual é o meu questionamento, a minha análise com relação a isso que eu estive na Royal em Brasília e fiz uma test drive na Scrum, na Scrum 411 eu achei a moto maravilhosa, uma ciclística maravilhosa da Scrum só que sabe quando você anda na moto e você fala assim, nossa falta alguma coisa, falta nessa moto algo mais ela poderia acrescentar e colocar, então assim, eu tenho esse receio com relação a Hunter de ela também passar esse mesmo sentimento que eu tive, lógico que isso é algo muito pessoal muito pessoal, a gente sabe que hoje os modelos da Royal também, da Royal também é nichados né, são de nicho e será que isso não atrapalharia, atrapalharia na venda dessa moto, tio Chico de as pessoas sentarem nessa moto, fazer um teste rider e sentir que ela falta algo mais e acabar desistindo de comprar ela e aí partir pra uma uma Dominar 200, uma CB300 será que essa análise que eu estou tendo ela é coerente ou não é, tio Chico? é coerente, muito coerente será que por esse sentimento a Hunter, ela pode flopar? ou ela vai ser um grande sucesso de venda? forte abraço tio Chico, desculpa aí pelo áudio longo beijo pessoal da live tchau tchau um beijo lindão, adoro análises assim e uma pergunta, você foi muito coerente gostei e é assim que eu gosto você fez vários questionamentos fez a sua análise, mas tudo muito coerente e aí eu não acredito que a moto vá flopar eu não acredito flopar, flopar mesmo tipo, não vai vender por tipo o Azontes que flopou mesmo porque os caras botaram um preço absurdo não, ela não vai vender como a Royal deseja tipo a Scrum a Scrum não flopou a Scrum não teve a quantidade de venda esperada pela Royal Enfield Brasil havia uma expectativa muito grande na Royal Enfield eu vou falar primeiro da Scrum para vocês entenderem o meu posicionamento a Royal Enfield Brasil quando lançou a Scrum ela tinha uma expectativa de vender bastante porque em tese também seria uma moto no perfil da Himalayan só que urbana mas urbana porque tem uma roda 19 com alívio de peso uma moto que em tese mais barata do que a Himalayan e eles tinham uma expectativa muito grande de vender muito o que aconteceu? não venderam aí a opinião é minha não acho que flopou não foi isso mas não venderam na quantidade esperada que eles desejavam e vocês percebem isso no número de emplacamentos porque vocês olharem se vocês perceberem o número de emplacamentos tem caído constantemente a Royal Enfield desde que começou a fazer um aumento absurdo nos preços e aí qual era o nosso pensamento a expectativa do consumidor que a Scrum viesse no preço aí de talvez um pouco acima da Classic da Meteor ou no mesmo preço mas abaixo da Himalayan que a Himalayan aumentasse o preço o que a Royal Brasil fez? está colocando as asinhas de fora aumentou o preço da Himalayan em 2.400 reais 2.500 reais ou seja, ela foi para 27.400 27.500 e a Scrum ficou na faixa dos 25 depende muito da região tem região que a Himalayan está 28 tem região que a Scrum está 25 com alguma coisa então eles colocaram a Scrum no lugar da Himalayan e a Himalayan aumentou o preço então assim, cagaram tudo e vocês em breve vão entender o porquê que eu vou lançar um vídeo e vocês vão saber o porquê a Royal Brasil está fazendo isso tá bom? vocês vão saber em um outro vídeo que eu vou lançar e vocês vão ver que tudo se encaixa o porquê das coisas mas o Marcão já falou isso no vídeo dele Marcão Motovlog já lançou lá um vídeo explicando o porquê de algumas coisas e a Royal tem aumentado o preço mas esse é o flop geral da Royal agora vamos para a Hunter 350 não acho que a Hunter 350 flopa a flopada como a JTZ fez com as Hondas aí sim foi uma flopada porque os caras aumentaram foram gananciosos aumentaram 3.500 a versão T ficou insustentável e a tabela FIP da moto nem bate com isso você compra uma moto de 30 você vai receber aí na FIP se você perder a moto for roubado qualquer coisa 27, 26 você vê a incongruência da marca aumentou o preço de forma abusiva no caso da Royal ainda temos vantagens porque as motos da Royal tem seguro não todas quando vai para a Interceptor o seguro começa a ficar mais caro mas nas motos de baixa cilindrada você tem aí um seguro muito mais barato por exemplo em Maliant tem seguro barato a Maliant é o seguro mais barato daqui de casa a Scrant tem seguro barato as motos a Classic a Meteor tem seguro barato então a Hunter eu acredito que ela chegue eu já sei o preço da Hunter então ela vai chegar num preço que não me agrada mas o preço público sugerido deveria ser mais baixo para essa moto chegar num preço que eles vão anunciar então não gostei do preço ela não vai flopar mas vai cair no mesmo preço por que eu não estou falando do preço isso porque ainda não foi anunciada a moto hoje é dia 30 já virou dia 30 de agosto então a moto deve ser lançada semana que vem então eu não vou falar preço ainda mas eu já sei o preço e essa moto ela não vai vender de acordo com a expectativa da Royal Brasil mas não vai flopar ela vai vender ok vai ter aquelas vendas ok mas não vai vender o quanto eles esperam então o que vai acontecer vai chegar um pico esse lançamento vai ter um monte de gente que quer a moto que vai estar com o nome na fila porque a moto é boa gente a moto é boa tá já já eu vou responder a parte se dá para viajar se não dá se vai ser bom se vai dar palma e rabuz ou não dá então as pessoas que vão que estão na fila esperando há meses porque essa moto era para ter sido lançada em abril galera abril a Royal por um erro estratégico de marketing deles porque eles realmente eles não tem esse apelo e eles não entenderam algumas coisas do mercado eles postergaram muito a venda ao lançamento dessa moto porque eles queriam primeiro fazer o lançamento da Scrum e vender muito Scrum como eu disse não conseguiram e agora eles deixaram para o segundo semestre a Hunter erraram na mão perderam a mão perderam mesmo vocês vão ver porque eles não vão alcançar grandes vendas como eles conseguiram com a Classic com a Meteor principalmente a Meteor que foi um sucesso de vendas Classic também porque eles não estavam nesse desespero então eles lançaram a moto no tempo certo a Classic foi lançada no tempo certo a Meteor foi lançada no tempo certo e eles não ficaram postergando com medo de uma canibalizar a outra tudo bem que uma chegou um ano depois da outra mas foram um sucesso de vendas e aí vamos a Hunter vai vender bem nesse lançamento vai ter um pico de sei lá seis meses no máximo um pico de venda depois vai parar estagnou e aí vai ficar lá queda queda porque eles vão aumentar o preço se aumentar o preço muito aí sim vai dar zerda como deu nas Ontes e a Scrum podem aguardar você que está esperando Scrum vai ter promoção agora a partir de setembro espera aí que vai ter promoção porque está encalhada tem um monte de concessionários que não vendeu Scrum do jeito que eles queriam então está tudo encalhado vão aí queimar estoque pode esperar agora a partir de setembro vai ter queima de estoque de Scrum porque pela incompetência da Royal Brasil só tem dirigente incompetente lá todos são incompetentes e aí vamos lá Hunter vale a pena? vale porque o perfil da moto não é para dar pó em Hayabusa entendeu Alexandre? quem quer comprar uma Hunter precisa colocar na cabeça que essa moto ela tem um motor de 20 cavalos e ela é uma moto que ela pesa pouco menos de 200 quilos eu não sei o peso dela não tenho ainda noção do peso por exemplo ano passado eu fui para um lançamento lá na Royal Enfield de Campinas de Campinas e eu fiz o lançamento da Scrum e eu não tinha informação do peso da moto porque no manual da moto que eu baixei olhei tinha um peso no site tinha outro então não sabia então hoje eu deduzo que ela fica entre 10 e 15 quilos mais leve do que uma Himalaya no caso de uma Hunter pode ser a mesma coisa ela pode ter 10 a 15 quilos de alívio de peso do que uma uma Classic e uma Meteora ou talvez 5 quilos de alívio eu não sei ainda não sei então ela vai ter alívio de peso ela vai ser uma moto mais leve então ela pode ter aí 190 195 quilos 185 quilos vamos aguardar e ela tem 20 cavalos então não é o objetivo desta moto dar pau na Rayabusa é uma moto urbana é uma moto que vai te entregar muita eficiência energética ou seja muita economia de combustível muita com torque então numa cidade você não vai ficar passando muita marcha você não vai ficar naquela chatice de ficar passando marcha vai ser uma moto um pouco mais leve que suas irmãs vai ter estilo a moto é linda é linda na minha opinião a moto mais linda hoje da Royal eu acho é uma moto linda é linda linda quem gosta de customizar vai ter aí uma tela bonita pra você poder fazer customização e é uma moto com motor gostoso pra rodar na cidade dá pra fazer rolezinho de final de semana? dá mas aquele rolezinho curto 100, 200 km bate e volta tá tudo certo não é pra fazer viagem tem gente que vai fazer viagem tá tudo certo mas vai ser aquela moto devagar e sempre tá bom? mas não é moto pra dar pau em nenhuma outra moto não é esse o objetivo quem vai comprar uma Royal pensando em top speed alta potência dá pau na Hayabusa não é a moto pra você compre uma Royal sabendo que você vai ter uma moto econômica uma moto que essa moto é bem construída tá? esse motor 350 é muito bom a moto é bem construída é uma moto aí que você vai ter uma manutenção cara não é manutenção barata e uma moto com preço aí que vai chegar não vai agradar muito não vai agradar muito as pessoas e vai ter concorrente aí com muito mais potência com preço menor então vai ter aí a Royal Brasil ela vai ter vai ter que fazer alguns ajustes aí no preço ou não ou simplesmente eles podem cagar e dizer assim não queremos vender pra essas pessoas aí que não querem pagar esse preço aí tá tudo certo mas essa minha resposta pra você tá bom Alexandre se você quer uma moto de potência não é a moto pra você se você quer uma moto pra rodar na cidade com a economia é a moto pra você ela tem torque ela é legal agora não vai flopar na minha opinião ela vai vender menos do que a Royal espera